Olá pessoal, boa noite aqui para todo mundo que está fazendo, que vai fazer agora, domingo, a prova da Prefeitura de Filadélfia, Bahia Trouxe agora a segunda revisão de questões da lei orgânica do município, pessoal Vamos lá, é um bloco gigante de questões aí para vocês E quem quiser material de revisão aqui para dar aquele split final na prova Fala comigo no WhatsApp, está na descrição do vídeo, um super desconto para todo mundo, tá? Então vamos lá para as questões, pessoal Bora que a gente vai ajeitar aqui na tela para vocês, belezinha? Certo, é o seguinte São 25 slides, pessoal, tá? E são muitas questões por hoje Amanhã eu volto aqui, amanhã ou depois, tá? Eu voltarei aqui com mais questões, a gente fechar de vez este conteúdo Vamos lá, peço que você deixe o like, se inscreva no canal Se já está de olho em outro concurso que está para sair ou que já saiu Fala comigo aqui nos comentários, vê se eu tenho material disponível para vocês também Ou então, um concurso aí que vai sair, vocês querem ver aqui no canal Deixa aqui a sugestão embaixo, beleza? Vamos lá, das votações orçamentárias abaixo, marque o item incorreto Letra A Letra B A instituição de fundos especiais de qualquer natureza, inclusive com prévia autorização legislativa Se a transposição ou remanejamento Ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra Ou de um órgão para outro sem prévia autorização legislativa Lembrando aqui, pessoal, são vedações, tá? Beleza? Outra vedação é o seguinte Que é, é verdade, a transferência, tá? Voluntária de recursos e a concessão de empréstimos Mesmo por antecipação de receita Para os governos federal e estadual Inclusive suas instituições financeiras Para pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas do município Tá aí, pessoal? Vamos lá, marcar o gabarito da questão Letra A, B, C, D ou a letra E Antes disso, você deixa o like, se inscreve no canal Ativa o sininho para receber todas as notificações desse canal, beleza? O que vai ter a questão aqui, turma? Começando com a letra B de bola Tá aqui o item que diz assim Que é verdade, a instituição de fundos especiais de qualquer natureza Sem prévia autorização legislativa, tá? Tranquilo? Então A parte, inclusive, aqui está errada, pessoal Questão de número 2 Os recursos correspondentes a dotações orçamentárias Compreendidos os créditos suplementares e especiais Destinados à Câmara Municipal Seriam os entregues até Letra A Até o dia 5 de cada mês B Até o dia 10 de cada mês C Até o dia 15 de cada mês O D Até o dia 20 de cada mês E aí? Pausa o vídeo agora Responda a questão Volta comigo aqui para conferir na leitura Então, pessoal Pessoal, esses recursos correspondentes a dotação orçamentária, pessoal Serão entregues até o dia 20 de cada mês Tá? Dia 20 de cada mês Tá aí a letra D O artigo 136 da lei orgânica Os recursos correspondentes a dotações orçamentárias Compreendidos os créditos suplementares e especiais Destinados à Câmara Municipal Seriam os entregues até o dia 20 de cada mês Na forma da lei complementar federal Emenda 001 de 2 de maio de 2008 Meu Deus Pessoal, você agora aqui Ai, meu Deus Gente, o meu braço tá doendo aqui Cidadão aqui não Na cintura Vamos lá Vamos lá Terceira questão A despesa com o pessoal ativo e inativo do município Não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar federal Certo ou errado? Vamos lá O item aqui, pessoal Dessa questão está correto Beleza? Eu esqueci de botar aqui Tá correto, mas tá certo, tá? A despesa com o pessoal ativo e inativo do município Não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar federal Outra emenda aí, 2008 Da lei orgânica Próxima questão, vamos lá A concessão de qualquer vantagem Ou aumento de remuneração A criação de cargos, empregos e funções Ou alteração de estrutura de carreiras Bem como admissão ou contratação de pessoal A qualquer título Pelos órgãos e entidades da administração direta e indireta Inclusive, fundações instituídas e mantidas pelo poder público Só poderão ser feitas 2. Se houver prévia dotação orçamentária suficiente Para atender as projeções de despesa de pessoal E aos acréscimos dela decorrentes 2. Se houver autorização específica Na lei de defesa orçamentárias Ressalvadas às empresas públicas E às sociedades de economia mistas Quais são corretas? Letra A 1 e 2 B Há uma pena C Dois apenas Ou D Nenhuma Então vai dar questão Cara, se tem falta de água Só pode Tem coisa que tem um cálculo Pedra de linha Então deve ser falta de água Então a dor Jesus Acabou até a questão Pessoal Letra A Ambas estão Corretas Tranquilo? Vamos lá Próxima questão Questão Seguinte Os projetos de lei Relativos ao plano plurianual As diretrizes orçamentárias Ao orçamento anual E aos créditos adicionais suplementares E especiais Serão apreciados pela Câmara Municipal Na forma do regimento interno Item correto ou incorreto A questão é só para não passar nada em branco da lei Tá, pessoal? Ficou aí Já vai dar questão Certo Não vai cair isso aqui não, tá? Mas só para a gente Passar nada em branco Vai, né? Próxima questão Caberá a comissão da Câmara Municipal Número 1 Examinar e emitir parecer mensal Sobre as contas do município Dois Examinar e emitir parecer Sobre os planos e programas municipais Acompanhar e fiscalizar as operações Resultantes Ou não da execução do orçamento Sem prejuízo das demais comissões Criadas pela Câmara Municipal Quais estão corretas? A, 1 e 2 B, 1 apenas C, 2 apenas Ou D, nenhuma Vamos lá, pessoal Você aí já assistiu no canal Já falou no WhatsApp Adquiriu o material de revisão aí Já? Então, pronto Beleza, vamos lá Questão, gabarito Letra C Apenas a 2 A, 1 está errada Porque deve ser assim Examinar e emitir parecer anual E sobre as contas do município Apresentadas anualmente pelo prefeito Beleza? Lá Próxima questão de hoje Marque o item incorreto As emendas serão apresentadas Na comissão do orçamento E finanças Que sobre elas Emitirá parecer E apreciadas na forma do regimento interno Pelo plenário da Câmara Municipal B, as emendas ao projeto de lei De diretrizes sanitárias Não poderão Ser aprovadas Quando incompatíveis Com o plano plurianual C, o prefeito municipal Não poderá enviar mensagem Da Câmara Municipal Para propor Modificações Novos projetos D, os projetos De lei Do plano plurianual De diretrizes sanitárias E do orçamento anual Serão enviados Pelo prefeito municipal Nos termos de lei Municipal Qual o item aqui está errado? A, B, C Ou letra D A parte da questão Pessoal É a letra C C de garotinho Diz aí Que o prefeito municipal Poderá enviar mensagem Da Câmara Municipal Para propor Modificações No projeto A que se refere Já digo Enquanto não iniciada A votação Na comissão de orçamento E finanças Da parte Cuja alteração É proposta Pessoal Próxima questão Os recursos Que em decorrência De veto Emenda Ou rejeição Do projeto De lei orçamentária Anual Ficarem com despesas Correspondentes Poderão ser utilizados Conforme o caso Mediante abertura De créditos suplementares Ou especiais Com prévia E específica Autorização Legislativa Certo ou errado? Vamos lá pessoal Acabar da questão Acabar da questão Que pessoal Que está Incorreto Como é que lê Parágrafo Oitavo É o seguinte Os recursos Que em decorrência De veto Emenda Ou rejeição Do projeto De lei orçamentária Anual Ficarem Se despesas Correspondentes Poderão ser utilizados Conforme o caso Mediante abertura De créditos Suplementares Ou especiais Com prévia E específica Autorização Legislativa Próxima Questãozinha Vamos lá A execução Do orçamento Do município Se refletirá Na obtenção Das dotações Consignadas As despesas Para a execução Dos programas Nele determinados Observado sempre O princípio Do equilíbrio Certo ou errado Pessoal Tá marcando Um cachorro aí Simbora aí Vamos aqui Finalizar esse conteúdo Foi muito bom Trabalhar com vocês Aqui do Filadélfia Foi muito legal Foi estressante também Porque Tem você que ter Muita informação não Mas foi punk Foi punk Mas eu creio que eu dei Com o recado aí Que vai dar tudo certo Para vocês Isso aí Eu gabarito certo A questão Tá aí o artigo 138 na tela Para vocês Vamos lá Questão Seguinte O prefeito municipal Fará publicar Até 45 dias Após o encerramento De cada trimestre Relatório Resumido Da execução Orçamentária Pessoal E aí Certo ou errado Vou acabar Da quinto Mas tá errado Tá Muito tranquila Essa Porque fará publicar Pessoal Até 30 dias Após o encerramento De cada trimestre Tá Até 30 dias As alterações Orçamentárias Durante o exercício Representarão Número Pelos créditos Adicionais Suplementais Especiais E extraordinários 2 Pelos remanejamentos Transferências E transposição Somente se realizarão Quando autorizados Em lei Que contenha A justificativa Quais estão corretas Letra A 1 e 2 B 1 apenas C 2 apenas D De nenhuma Gabão A questão Está na letra A Tá Todas estão corretas Aí a tela Pra vocês Conferem Bora Chegamos Chegamos aqui Ao final Do vídeo Tá Não sei Que vai ser mais Logo Mas foi rapidinho 10 minutinhos Aí 11 no máximo Na efetivação Dos empenhos Sobre as dotações Fixadas Para cada despesa Será emitido Documento Nota de empenho Que conterá As características Já determinadas Nas normas gerais De direito Financeiro Certo Ou Errado Vamos lá E aí pessoal Finalizar aqui o caderno Um gabarito Correto Tá Então o artigo Sempre colocou na tela Pra vocês Então Fico por aqui Bons estudos Espero que tenham gostado De vídeo aqui Deixa o like aí Tá Ajuda demais A tornar crescer cada vez mais Compartilha pro amiguinho Que vai fazer também Essa prova E é isso aí pessoal Vamos juntos Firme e forte Tá Tô com saudade De fazer material De perfeitura da Bahia Faz tempo que eu não faço Também não tem mais Que eu vou sair disponível Mas quando tiver Eu voltarei a fazer Quem saber novidades Deixem aqui no comentário Tá Vamos ver se dá pra sair Ok Então fiquem com Deus Todo mundo Bons estudos E até sexta-feira Tchau